É o Antônio, eu tenho que pagar Dá um depoimento para o Brasil O Brasil? Sim Ó, melhor peça aqui não, é que eu não me cancelo Melhor peça Motardo mesmo O que é isso? Estamos aqui Estamos aqui Meu irmão do outro lado Meu irmão do outro lado Depoimento para o Brasil? Depoimento para o Brasil? Esse aqui é o Antônio Baiuto Que vendeu uma moto para mim A moto não deu nem um mínimo de problema Nem um mínimo Dez mil quilômetros em cima Essa peça fina é o Gustavão Gustavo namorado Gente fina, e esse aqui foi quem me trouxe para o mundo do Portugal Que é o grande Miguel Salve De ver ela aqui me buscar, eu fico muito satisfeito Agora é minha vez Olha, olha O que é isso, meu amigo? Ganhei um presentinho para o meu amigo Muito obrigado Muito obrigado E aí um presente aqui do meu amigo César Silva Nossa grande confusão de cargas É, 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 é E aí, eu fico muito satisfeito E aí, eu fico muito satisfeito E aí, eu fico muito satisfeito Muito obrigado Valeu mesmo E quando é que eu vou no Brasil para a gente volar? Opa O que é? Vamos combinar Vamos combinar Esse meu amigo aqui, ele tem medo de andar de avião Que eu também tenho, mas eu só que eu não sou sumido Eu fico lá meio morrendo mesmo Mas esse aqui não Esse meu amigo aqui, ele não é que sumiu O que é o Alex Martins? Que eu conheço ele, velha data, hoje eu conheci pessoalmente Dá um depois e-mail para o Brasil Ó, estou aqui com o meu amigo português, agradeço o Alex Martins Que eu vim aqui, assim, que eu não achei Um abraço Que eu é que agradeço Obrigado e um abraço para vocês também Aqui está a linda moto dele É o meu sonho de consulta para contar na Europa A minha é bem, eu quero contar uma nota lá dele Que linda Agora vamos ver aqui, ó Aqui é a moto mais bonita do Gustavão A 1600 Led Zeppelin State of Heaven 1600 cilindrada O meu amigo aqui está de lua de mel com ela Ó